A BBC vai devolver o prémio BAFTA que ganhou pela entrevista feita à princesa Diana. A decisão surge depois de uma investigação que concluiu que o jornalista usou meios ilícitos para conseguir entrevistar Diana em 1995. William e Harry já reagiram e acreditam que a entrevista contribuiu para a morte precoce da mãe. Os jornais britânicos fizeram esta sexta-feira manchete com o mais recente tema a abalar a família real britânica. Muitos usam as palavras do príncipe William, que acusou a BBC de ter contribuído para o medo e paranoia sofridos pela princesa Diana nos últimos dias de vida. De acordo com um relatório independente divulgado esta quinta-feira, a televisão pública britânica encobriu práticas fraudulentas utilizadas por Martin Bashir para assegurar a famosa entrevista da princesa do povo, na qual Diana revelou detalhes do casamento fracassado com Carlos de Inglaterra. Sabe-se agora que o jornalista recorreu a documentos bancários falsos para convencer Lady Di, uma prática que, segundo a investigação, não cumpriu as normas adequadas de integridade e transparência. É uma tristeza indescritível saber que os funcionários da BBC contribuíram para o medo, paranoia e isolamento dos anos finais da minha mãe. Mas o que mais me entristece é que se a BBC tivesse investigado adequadamente as queixas e preocupações levantadas em 1995, ela sabia que tinha sido enganada. O príncipe Harry também reagiu num tom idêntico ao do irmão e, através de um comunicado, aponta o efeito das práticas pouco éticas como a causa de morte da mãe. Face às conclusões do Tribunal Supremo de Justiça, a BBC já emitiu um pedido de desculpas público e concordou em devolver o Prémio BAFTA para melhor talk show televisivo conquistado com a polémica entrevista de 1995. Já o jornalista Martin Bashir voltou a admitir o erro e a lamentar o sucedido e a garantir que colabora com as investigações há 25 anos. Obrigado. 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 Obrigado.